Olha aí pessoal, graças ao vereador Edir Salles, a piscina do Frederache está reaberta novamente. Pessoal da Vila Prudente, região da Vila Prudente e região do Sapopemba, todos aí estão convidados a participar aí de um mergulho refrescante na piscina do Arthur Frederache. Vereador Edir Salles, muito obrigado por mais essa conquista. Vereadora, venha dar um mergulho com a gente, fale aí como é que está. Beleza? Obrigado pessoal.